Eu não aguento mais pra ser esses caras vendendo droga na minha porta, deixa eu fazer uma denúncia anônima, ninguém vai saber que foi eu mesmo Tá aqui, eu não aguento mais aqui, ó, os caras vendendo droga na minha porta, ó lá, ó, arma, droga, todo dia é isso aqui, ó, pelo amor de Deus, eu vou ser da polícia aí, socorro aí, ó Eu quero que essa denúncia seja anônima aí, ó, ó lá, ó, na minha porta que eu não aguento mais isso aqui, ó, todo dia é isso aí, ó Ô minha mãe, o sujo da favela tá fazendo operação, minha mãe, cuidado aí, minha mãe, eu fico olhando aí, meu, vamos, vamos, vamos Aqui, meu filho, você tá no grupo do Zaca, aqui, ó, o que, minha mãe, essa hora é doida, deixa eu ver isso aqui Aqui, eu não aguento mais aqui, ó, os caras vendendo droga na minha porta, ó Deixa eu falar aí, velho, qual foi daquele irmão descarada que eu já sei quem foi, minha mãe, já sei quem foi que me gravou aqui, mandou pros homens, vamos pegar eles E aí, senhor